Curiosidades bem horrendas sobre Pop Playtime Mini Hug Wungs Há uma parte no capítulo 2 na onde temos que usar o Grab Pack para atingir os Mini Hug Wungs Caso ao contrário É Porém, após conseguimos passar desse teste, a Momilong Legs mata todos eles Pois não conseguiram terminar sua tarefa, que seria dar um abraço na Jane É possível ouvir eles gritando de dor Todos farão parte do experimento 6 Bom, no primeiro capítulo enfrentamos o Hug Wung E no final conseguimos derrubar E provavelmente ele morreu No capítulo 2 é a Momilong Legs E diferente do Hug, ela com certeza não voltará Após a morte dela, o experimento 1006 aparece e a leva Mas antes disso, a própria Momilong Legs diz o seguinte Não quero que ele faça parte de mim